Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, imprensa e aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Quero ressaltar aqui a importância da colocação do vereador Eugênio Jurasek. Muito bom a sua colocação, senhor vereador, porque essa gestão se trata de uma gestão diferenciada e uma gestão que vai provar o povo de Jaraguá do Sul que nós viemos aqui para fazer a diferença, assim como nós já mostramos na sexta-feira aqui nessa Casa de Lei. Sobre a sua colocação, já favoreceu a minha vereadora Eugênio. Eu fiz uma análise ali da gestão passada, em 2016, de janeiro de 2016, a novembro de janeiro de 2016, a novembro de 2016, foi gasto R$ 24.314,72 de celulares. Eu já comecei a minha gestão, não usei aparelho, não vou usar meu aparelho, já era um propósito da minha legislatura, não vou usar, não estou afinetando ninguém aqui, mas estou aqui para somar junto com vocês. E quando se trata de economia, para nós mostrarmos, senhor vereadores, eu não sei quantos de vocês usam o celular, estou bem sincero, eu vi a gestão aqui a passada que o vereador Eugênio Jurasek não usou o celular. Então, como se trata de uma gestão nova, de uma gestão técnica, de uma gestão que está a favor da comunidade de Jaraguá do Sul, do povo de Jaraguá do Sul, eu convoco os amigos que vêm junto conosco, para nós mostrarmos, que nem nós mostramos sexta-feira aqui nessa Casa, que realmente nós somos diferentes, e estamos aqui pensando no povo de Jaraguá do Sul. Também, senhor presidente, eu peço que, na próxima sessão, se puder o senhor colocar a minha moção sobre segurança pública em leitura, e, se possível, já em votação, se assim for possível, sobre até o que está acontecendo nos presídios, no nosso estado de Santa Catarina, já incendiaram ônibus em Florianópolis, já teve motins ali em Manaus, e outras em Lages também, para que nós trabalhemos com a prevenção na segurança pública, que não venha a acontecer em nosso município. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos vocês.